A equipa tem que olhar para este jogo como uma oportunidade e não como um momento de tensão. A equipa sabe que se fizer um bom jogo neste jogo, é uma grande oportunidade que se abre a todos. Por isso, mesmo o contexto e o tipo de adversário que é, valoriza e até nos ajuda a sair deste momento. Por isso, vamos agarrar as coisas boas e deixar aquilo que é acessório para conseguirmos ter sucesso, que é isso que perseguimos. O compromisso está lá, a equipa continua unida, continua a trabalhar no limite para conseguir bons resultados. É exemplo daquilo que fez durante toda a época, por isso não está muito diferente. Agora, nós não podemos meter a cabeça na areia e dizer que não aconteceu nada, porque nós sabemos que aconteceu e a equipa está preparada para dar uma resposta. O Sporting é uma equipa muito agressiva. Acrescentou ao seu jogo algumas individualidades, nomeadamente, e falámos pelo menos que agita toda a gente, que é o Ponta de Lança, que é um jogador que, para além de ser um jogador associativo e muito forte nos duelos, é um jogador muito forte no ataque à profundidade. Aquilo que nós poderemos explorar, como em todos os adversários, nós vamos tentar guardar isso para nós, para ver se temos sucesso e se conseguimos enganar o Rubana Mourinho. Não vai ser fácil, ele vai fazer o mesmo do outro lado, mas compete-nos a nós tentar e ser competentes para o conseguir. O meu foco não é propriamente no Sporting, porque nós somos o Gil Vicente. Agora, lendo e percebendo a questão que me está a colocar, nós sabemos que a confiança dos jogadores de Sporting, em função do resultado que tiveram, reforça aquilo que são as aspirações que têm para a conquista do campeonato.